Fala torcedores, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal mais algumas informações e atualizações do Palmeiras que eu quero trazer para vocês. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for inscrito inscreva-se, ative as notificações e antes de começar a falar as notícias para vocês, também quero falar sobre o app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo e agora você pode assistir o campeonato alemão e também o campeonato francês de graça, Venemar, PSG, baixe você também, é só entrar aqui no primeiro link na descrição, baixar e instalar em seu smartphone. E também vejo o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo para vocês lá no canal Mozuka, vou deixar algumas sugestões aqui nos cards e também na descrição. Conto com seu apoio lá também e agora vamos ver mais algumas informações e atualizações do Verdão. E o Palmeiras que jogou mais uma vez e mais uma vez não conseguiu a vitória, empatou em casa contra o Atlético Goianiense e com essa sequência de jogos que o Palmeiras vem fazendo, não conseguindo fazer bons resultados, só conseguiu uma grande vitória contra o Fortaleza, mas os outros jogos não jogou tão bem assim. O que você acha do Palmeiras para a final da Copa do Brasil? Jogadores estão focados mesmo na final da Copa do Brasil, por isso não vem jogando tão bem assim nesses jogos do campeonato brasileiro? Ou você acha que devido ao grande número de jogos, ao cansaço dos atletas, isso vem atrapalhando o Palmeiras conseguir fazer um bom jogo e apresentar um bom resultado? Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso, sobre essa sequência de jogos não muito boa do Verdão. Você espera que o Palmeiras melhore e consiga apresentar um futebol melhor na final da Copa do Brasil? Verdão que deve entrar com um time completamente diferente, deve sim ser os jogadores considerados titulares para esta partida, as duas partidas contra o time do Grêmio, primeiro jogo que vai ser fora de casa e o segundo no Allianz Parque. E o que você acha sobre essa sequência de jogos do Verdão? Palmeiras que vai jogar mais uma partida antes da final, vai jogar contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que o Palmeiras vai conseguir um bom resultado? Eu quero saber a sua opinião sobre esses jogos do Palmeiras, esse número de jogos que o Verdão vem fazendo na temporada e também eu quero saber a sua opinião sobre essa sequência de resultado. Você acha que o Palmeiras vai conseguir jogar bem a final da Copa do Brasil? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso e é isso que eu quero começar a falar para vocês. São essas algumas informações sobre essa sequência de jogos e uns resultados não muito legais do Verdão. E o Verdão que confirmou o lançamento do novo uniforme verde quadriculado, também a camisa branca e esse novo uniforme já deve ser utilizado agora na final da Copa do Brasil contra o time do Grêmio. Verdão que confirmou o novo uniforme lançado pela patrocinadora, agora a Puma, lançou essas duas novas camisas do Palmeiras, a verde tradicional e a branca que vai ser usada na final da Copa do Brasil. É isso que eu queria destacar para vocês. E um dos destaques da partida contra o Atlético Goianiense foi a volta do jogador Wesley. Wesley, depois de muito tempo, atleta falou sobre isso depois da partida. Ele que gostou bastante de poder jogar este jogo, nem que seja pouco tempo, já que ele entrou no meio da partida. E também falou sobre a final da Copa do Brasil. Ele que está querendo muito ser importante e poder ajudar o Palmeiras na final da competição contra o time do Grêmio. E na minha opinião, a volta do jogador Wesley é muito, muito importante para o Palmeiras. Ele quando se machucou, vinha jogando muito bem. Era um dos destaques do ataque do Overdão. Rony não estava conseguindo jogar bem. Com isso, o jogador Wesley vinha apresentando um bom futebol. Aí acabou se machucando e ficou um bom tempo sem jogar. Ele que estava descartado nesta temporada, depois da lesão bem complicada. conseguiu se recuperar, jogou essa partida contra o Atlético Goianiense. E sim, deve estar à disposição de Abel Ferreira para a final da Copa do Brasil. Espero que ele consiga jogar a final e seja muito importante, consiga apresentar um bom futebol. É isso que eu queria destacar para vocês sobre o jogador Wesley. Eu que acho ele um grande atacante, tem bastante velocidade e com isso pode ajudar bastante o Palmeiras na final contra o time do Grêmio. E é isso que eu queria destacar para vocês. O Verdão que pode entrar na final da competição com força máxima, deve ter a volta de alguns atletas. Gabriel Veron ainda é dúvida. Não se sabe se ele vai ter condição para jogar essa partida. Espero que sim. E espero que todos os jogadores que joguem este jogo estejam 100% na condição física para poder ajudar o Palmeiras a conquistar mais um título nesta temporada. E é isso que eu quero começar a falar para vocês sobre a final da Copa do Brasil e também o jogador Wesley. Jogador Wesley que está voltando e deve sim estar à disposição de Abel Ferreira. E o Palmeiras pediu para a Federação Paulista de Futebol o adiantamento do Clássico contra o time do Corinthians. Isso porque o Clássico está marcado para ser no meio entre as duas partidas da final da Copa do Brasil. Com isso, a diretoria do Verdão não está querendo jogar nenhum jogo entre essas duas partidas para não atrapalhar ainda mais esse grande número de jogos e cansaço do elenco do Verdão. Com isso, a ideia é pedir o adiantamento deste jogo para jogar a final da Copa do Brasil contra o time do Grêmio. É isso que pediu o time do Palmeiras para a Federação Paulista de Futebol. Mas ainda nada confirmado. A Federação Paulista que ainda não respondeu se vai aceitar esse pedido ou não da diretoria do Palmeiras. E agora vamos lá. Quero falar para vocês mais alguns detalhes, mais algumas atualizações do mercado da bola. O Verdão que deve confirmar mais alguns reforços, mais algumas contratações para a próxima temporada. Mas ainda nada certo. O que está certo é a volta de alguns jogadores de empréstimo, a volta do lateral Vitor Luiz. Ele que estava jogando no time do Botafogo e não conseguiu uma boa temporada, acabou sendo rebaixado para a Série B. E com isso, o lateral do Palmeiras já está de volta, fez exames e agora está na academia de futebol. Mas não deve continuar no elenco para a próxima temporada, mesmo ele voltando para o Palmeiras. A diretoria deve negociar o atleta, quem sabe emprestar de novo ou até vender em definitivo. É isso que eu queria destacar para vocês. Ainda não tem nada certo sobre a situação do jogador Vitor Luiz, se ele vai continuar ou se ele vai sair do Palmeiras. A diretoria que está vendo a situação do atleta. Mas dificilmente o jogador deve ser aproveitado por Abel Ferreira na próxima temporada. Com isso, ele deve ser negociado mais uma vez. É isso que eu queria destacar para vocês sobre a volta do lateral Vitor Luiz, que deve ser negociado de novo. O Palmeiras que deve negociar mais alguns atletas, alguns jogadores devem ser vendidos ou emprestados de novo. E também deve sim chegar mais alguns jogadores para o elenco. Verdão que vem monitorando o mercado, Abel Ferreira já pediu algumas contratações. E assim que for saindo mais novidades, mais informações e atualizações sobre possíveis contratações, eu vou falando para vocês aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado pela participação, pelo apoio de todos vocês. Se você ainda não deixou, deixe seu like, que é muito importante. Também me siga nas minhas redes sociais e participe. E veja o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo lá no canal Mozuka. Tem as sugestões aqui nos cards, na descrição. Seu apoio lá também é muito importante. E assim que for saindo mais informações, mais detalhes e atualizações do Palmeiras, eu vou falando para vocês nos próximos vídeos. Conto com o apoio, com a participação de todos vocês. E até o próximo vídeo com mais informações e atualizações do Verdão.